Não sei, não sei te dizer. Por enquanto você está sabendo mais do que eu. Mas você conhece esse jogador? Você foi consultado? Um jogador que estava na pauta aí, até anteriormente, e não foi contratado porque a gente não queria adotar um perfil de jogador na característica e no mesmo perfil de idade. A gente quer uma coisa diferente, como a gente teve ano passado, para não de repente cometer os mesmos erros. Porque é o que a gente fala os mesmos erros. De repente a gente tinha lá Kenji, Itamar e o próprio Bruno Batata, e de repente precisava de um cara mais impactante. Então isso que a gente vai, de repente, segurar. E mesmo se ocorrer a vinda dele, nós vamos estudar para frente com quem ficar. Eu acho que não cabe a gente ter que ter muito na posição, já que a pretensão também é o Ellison, o Safira, nós temos o Euler. São três jogadores jovens, jogadores com muita competência tática, com muita recomposição, com muita virilidade, que é o que necessita o futebol e principalmente nessa fase que a gente se encontra. Mas é claro que toda a contratação ela agrega. Então tomara que se realmente se ocorrer isso, que se agregue a equipe, o atleta que chegue, chegue muito bem.